Hoje vamos falar de um assunto sério, barba que para muitos homens é muito mais do que apenas pelos no rosto. É uma característica marcante, um sinal de beleza e de masculinidade. E nessa busca pela barba perfeita, eles acabam recorrendo a alguns produtos e até medicamentos. Esse foi o caso do Sidney Rodrigues, que é radialista, já frequenta a barbearia há algum tempo. Agora Sidney, conta para a gente esse segredinho aí, você usou uma espécie de produto milagroso? Fernandes, tudo bem? Bom, não foi um produto milagroso, mas foi um produto que me ajudou bastante, porque eu tinha duas opções. Ou então usava o barbeador para poder aparar todos os dias, só que machucava muito a pele, não tinha mais sensibilidade. Ou então deixava crescer, só que tinha aquelas falhas, porque desse dente e tudo mais, não tem barba. Então eu falei assim, porque eu preciso fazer alguma coisa. Aí foi quando o meu sobrinho me apresentou o Gil Leus, e já estou há dois anos aqui com ele. E um ano e meio ele me apresentou um produto, e eu fiz tratamento com ele aqui, dormiu que se deu, e preencheu praticamente a minha barba. Dois anos de relacionamento sério, viu? E ele é um frequentador ácido. Vamos fazer o seguinte? Depois a gente continua o nosso bate-papo com o Sidney, para saber um pouquinho mais a respeito dessa questão dos cuidados com a barba. Porque agora, ó, o nosso amigo, o Ju, para os íntimos, vai cuidar agora do Sidney. Vamos lá? Bora, vamos lá então. Enquanto o Sidney está finalizando o processo, eu vou trazer algumas curiosidades da barba. Não se sabe ao certo, mas a história da barba nos remete a 30 mil anos atrás, quando os nossos ancestrais descobriram ser possível remover a barba com o uso de lascas de pedra afiada. Já no Egito Antigo, os homens nobres cultivavam a barba como um sinal de status. Na civilização romana, a barba integrava um importante ritual de passagem. Todos os rapazes, antes de alcançarem a puberdade, não poderiam cortar nenhum fio de cabelo ou barba. Mas no século XX, a barba caiu em desuso na primeira década. O rosto liso, então, virou um sinônimo de higiene e beleza. Mas a partir dos anos 1960, a barba voltou a ser largamente utilizada e permanece até os dias de hoje. 15 minutos depois e a gente já terminou todo esse processo, que é muito rápido, né, Sidney? É muito rápido. Vira aqui pra gente conversar um pouquinho, porque eu estou super curiosa e ansiosa pra saber, assim, quais são os cuidados que você tem diariamente, de quanto em quanto tempo você vem aqui no Jugleus? Eu venho três vezes na semana. Nossa! Três vezes na semana, porque não basta ter só a barba, tem que ter todo um cuidado, higienização e alinhamento. Puxando um pouquinho pro lado profissional, por ser radialista, e saiu do rádio e saiu da voz, pra se tornar também algo televisivo. Lives, então, unido, muito agradável, né? E os ouvintes que também assistem as lives acompanham, e a cada detalhe aparece também nas lives. Então eu me preocupo muito com a aparência. Mas me conta uma coisa, há dois anos atrás, quem via você, você não tinha esse estilo, essa aparência. Como é que foi essa transição? Por que você decidiu ter barba? Pra seguir a moda, ou foi uma coisa que você já gostava? Não, foi mais a questão de, digamos assim, não foi nem moda, foi mais a questão da minha, da pele mesmo. Porque eu tinha duas opções, ou usava o barbeador, só que eu tirava todo dia, só que machucava a minha pele o barbeador. Então, como a minha descendência é de índio, então, um índio tem barba, né? Eu tenho só uns pelinhos, então eu fiz o seguinte, vou fazer o seguinte, vou fazer um tratamento com o meu brother Jugleus, pra poder crescer a barba e ficar uma coisa mais digna, né? A gente sabe que a gente tem que ter todo um cuidado em relação à higiene, principalmente. Nesse período do ano, onde a gente tem o nosso verão amazônico, a gente precisa redobrar os cuidados com a barba. Então a gente pode usar alguns shampoos, algumas loções específicas pra isso. E sempre depois que fizer a higienização, a gente tem que ter o cuidado de secar adequadamente, evitando ficar aquele local ali, aquele microambiente úmido, que pode favorecer o surgimento de algumas irritações, também algumas infecções fúngicas. Então tem que prestar bastante atenção em relação a essa parte. Existem várias doenças que podem comprometer essa região da barba. A principal delas que causa falha nessa região é a alopecia areata, que é uma doença autoimune, onde o nosso próprio corpo começa a produzir células que vão acabar agredindo o folículo nessa região. E aí a gente tem o surgimento de algumas falhas. Normalmente são falhas arredondadas, começam pequenas e podem crescer progressivamente. Outra doença também super comum de acontecer nessa região são as foliculites, né? Que podem gerar falhas também. A inflamação do pelo, que se não for tratada de maneira adequada, também pode gerar algumas falhas. Além disso, também é importante a gente afastar algumas doenças um pouco mais raras, como a própria sífilis, que pode acometer também a região da barba, causando algumas falhas. E aí, curtiram as dicas? Agora eu quero saber se vocês vão ou não aderir à barba a partir de agora. Tchau, tchau.